Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer para vocês o boss aqui da Praça da Ruínas, tá galera? Aqui o Acamp, tá? Oceanside Brasil, aqui o Grande Moraes aí, tá? Ele que está ajudando, ele convidou a gente para poder estar fazendo aí este boss, tá galera? A galera vai ajudar aqui também o Grande Salpão Júnior e o Sassenet. Eu acho que é assim que se inscreve, tamo junto aí, tá galera? E aqui para quem não sabe galera, é bem treta, porque é uma área PVP, tá? Aí as Lines elas sempre aí se organizam, beleza? Vão fazendo aí o procedimento para poder estar matando o boss, tá? Tem uma tática ali e tudo mais, beleza? A gente vai chegar aqui próximo aqui, eu gravei esse vídeo aqui, já era bem de noite já, tá? Eu acho que era o boss da 1 hora da manhã, tá? Então quando o boss aparece, a gente tem que ficar aqui próximo deles aqui, tá? A gente vai ter que esperar os personagens ali, eles dão ali o dano no boss, tá? Quando estiver abaixo aí de 15%, no caso os mais fortes aqui que estão na line, tá? Eles vão atacar o boss ali, tá ok? Eles vão deixar o boss com menos 15% aqui da vida e quando ele tiver, a gente vai lá fazer a eliminação do boss E vamos ganhar prêmios incríveis, tá galera? Para quem aí tem dúvidas de como que funciona, às vezes tenta vir aqui e acaba morrendo e tudo mais, beleza? Vou fazer um vídeo aí bem especial, mostrando como é que faz aí Tem os clãs, tem as lines ali, os pessoais, os pessoal que são bem fortes aí no game e tal Então vamos colocar lá, a gente já vai começar, tá vendo? Eles vão, vão embora E a gente vai fazer agora a eliminação do boss, né galera? Olha aí, o Moraes ali, tá? Tá eu ali, o outro carinha ali também, o Júnior, beleza? Eu fiquei até bem assim de atacar, eu falei, uai, o negócio era tão rápido assim, né? Último golpe, beleza? E o Kong foi eliminado com sucesso, tá galera? Vamos ver aqui a premiação que a gente recebe ao fazer a eliminação do boss, tá? Grande salve aí para o Moraes, beleza? Ele que chamou, a gente veio a primeira vez aqui, cara Acho que tem treta, né? Entre clãs e tudo mais aí, né? Entre campos E cara, perdemos a line aí, eu não consigo gravar o vídeo, tá? Mas agora eu estou trazendo aqui o conteúdo para vocês Agora vamos ver aqui, ó Dropou aqui essa lança, oito insígnios ali do Titã, né? E aqui nas mensagens, galera Olha isso daqui Isso é muito bom, galera Porque vai ser extremamente importante para a gente poder estar fazendo as roupas, tá? Deixa eu conversar aqui Beleza, ó Que nem eu passei aqui no vídeo aqui, ó Eu estou precisando craftar essas roupas aqui lendárias, tá galera? E olha o material que pede aí Primeiro eu vou fazer ali a calça Que é o que está precisando mais, né? Deixa eu pular aqui o vídeo aqui de novo Então é assim que funciona o boss aqui Mais uma vez aí, obrigado a todos aí Que participou aí do vídeo, mano Grande salve para geral Grande abraço e fui! Tchau! Tchau aí Legenda por Sônia Ruberti